Google Shopping, vale a pena? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem quando estão iniciando no Google Ads, quando querem começar a anunciar no Google Ads, mas às vezes não sabem se vale a pena continuar no Google Shopping ou focar somente no Marketplace, por exemplo. Bom, primeiro, o que é o Google Shopping? Se eu fizer uma pesquisa aqui por produto, pesquisei aqui por celular Samsung, nós temos esses resultados aqui no topo. Esses resultados aparecem na imagem, o nome do produto, o preço e a loja onde é vendido. Alguns deles também têm a opção de mostrar as avaliações. Esses anúncios que vocês estão vendo aqui são feitos no Google Shopping. Para se trabalhar com o Google Shopping, utiliza-se o Google Merchant Center e o Google Ads. São as duas ferramentas do Google para você aparecer no Google Shopping. O Google Shopping é basicamente a vitrine do Google onde os seus anúncios aparecem. E vale a pena fazer anúncios aqui? Só lembrando, aqui a gente mostra nesse treinamento o Google Shopping Merchant Center 3.0, vou deixar o link aqui na descrição. te mostra lá como criar, como fazer o planejamento, definir os produtos que você vai trabalhar. Porque você não precisa investir em todos os produtos de uma vez. Você pode utilizar o Google Shopping para fazer somente o trabalho com aqueles produtos que geralmente dão mais resultados. Como que o seu site tem que estar estruturado para poder aparecer. Você precisa ter um bom trabalho de SEO voltado para e-commerce para poder ter um bom desempenho no Google Shopping. Então é um negócio um pouquinho mais complexo de se trabalhar. Depois cadastro no Merchant Center, validação dos seus produtos. E aí sim você vai poder fazer os anúncios no Google Shopping. No Google Shopping, os anúncios são cobrados por clique. Então mesmo que você não venda, você continua pagando por clique. Diferente de um Marketplace, onde você só paga se você gerar negócio, se você vender. Que você vai pagar ali em média 16%, dependendo do Marketplace, pode chegar a 21%, 22%. Já no Google Shopping não. E aí a gente entra numa questão. Por exemplo, você tem um produto que tem um ticket lá de mil reais. O seu produto custa mil reais. Se o seu Marketplace é de 22%, você vai pagar ali 220 reais. No Google Shopping, o custo por clique tende a ser menor do que na rede de pesquisa do Google. A rede de pesquisa são os resultados que a gente vê aqui embaixo. Então esse resultado aqui é um anúncio de rede de pesquisa. No Google Shopping, geralmente, os custos são melhores e a conversão é melhor. Porque o usuário já tem a informação do preço, tem a foto do produto e o nome da loja. Então a chance dele comprar ao clicar é muito maior. Então vamos pensar que você está falando de um clique que custe um real. Se você tem um ticket de mil reais, com 22% que você vai pagar para o Marketplace, você vai gastar 220 reais com o Marketplace. No caso é que você poderia ter 220 cliques. A gente está falando de uma taxa de e-commerce, de conversão, que gira em torno de 2%. Não contando somente tráfego do Google Shopping, que é um tráfego mais de qualidade, um tráfego mais de funil. Mas eu estou pegando aqui uma taxa de conversão global, que gira em torno de 2%. Ou seja, com 220 reais você pode ter duas vendas. Ou seja, o que você gastaria no Marketplace, você está tendo duas vendas dentro do Google Shopping. Ou seja, você está pagando ali, se a gente está falando de duas vendas, a gente está falando ali em média de 11%. Ou seja, eu estou gastando metade do que eu gastaria com o Marketplace. Então assim, quanto maior for o ticket do seu produto, maior a necessidade, maior o interesse da gente fazer campanhas de Google Shopping. Quanto menor, mais interessante trabalhar com o Marketplace. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu sou o Lucas Cruz. Fico por aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos.